Você está preparado, Gabriel Bix? Ah, eu ia fazer a melhor pergunta para você, Zip. Agora, vem para o pau! Devagar e fraco, como sempre. Sim, olha quem fala. Tá bom, então, prefaz, para isso. Por quê? Tome, isso! Unreal Crash! Agora, eu vou mostrar todo o meu poder! O que foi, Zé? Oh, Gabriel Bix, quem é aquele cara aí que tem os chifres igual ao teu? Não sei, mas ele é muito bonitão, hein? Quem é você? Eu sou você do futuro. Ah, então está explicado o tamanho do chifre, porque você é tão bonita. Mas eu estou sentindo que você é muito forte. Isso é bom, porque significa que você é muito forte no futuro. É, na verdade, nós dois somos fortes, né? Até porque você é forte, eu sou forte e nós somos uma pessoa. É, na verdade, tinha esquecido desse ponto. Mas esse negócio de, tipo, ver você no passado não é contra as regras de viajar no tempo, não? É, meu, eu caguei. E outra, eu vim aqui pelas ordens do meu mestre e eu sinto muito, mas eu vou ter que, sabe, dominar a sua linha do tempo. É, desculpa, eu do futuro, né? Mas, desculpa, mas acho que isso não vai rolar. Ô, viadão, sobe aqui! É, eu quero ir, irmão, vou te meter a porrada. Sobe aqui, porra. O que foi? Não, então, não, o papo é o seguinte. Esse cara sou eu do futuro, tá ligado? Esse viadão aí, tá dizendo, viadão não, esse cara ali, tá dizendo aí, tá ligado? Que, tipo, ele quer dominar aqui, tá ligado? Só que eu não quero deixar. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Esse cara aqui, esse cara aqui, com um x do tamanho do céu, é você. Tô falando do que oi de mim. Tá bom, então, senhor Gabriel Bix, entre muitas aspas. O que você veio fazer aqui? Como eu já disse, eu vim dominar a linha do tempo de vocês. Aham, beleza, beleza. Ó, boa sorte, Pedro. É fã do Gabriel Bix. Não, 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 Pedro, mas então, você tá ligado aqui, tipo, o meu senso de que é muito apurado, né? Aham, é. Então, mas esse cara é, tipo, mais forte que o Bernardo. Tipo, eu acho que ele provavelmente ganha numa luta com o Bernardo. É, mas, sinto lhes informar. Mas eu realmente derrotei o Bernardo da linha do tempo de vocês. Aquele fracote, eu derrotei ele com apenas um soco. Mas, ele até que era portinho. Pedro, 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 Pedro. Mano, mano, esse cara vai trucidar a gente. Tô vendo que ele é forte, eu tô ligado, mas... Mano, mano. Não é você. Pedro. Ele sou eu. Onde mais você veria essa cara linda? Olha a comparação, mano. Na minha casa. Só de perto de mim. Ah, eu acho que por causa disso aí eu vou confiar. Porque tu é meio vagabundo mesmo, tu reclama dos outros, né? Não, é esse cara aí. É, é teu mesmo. Nossa. Mas, Pedro, eu acho que ele vai trucidar a gente. Opa! Oh, oh, oh. Eu já vi o Bernardo fazendo tipo isso, mas não rosa. Eu vou matar vocês. Pedro, Pedro, Pedro. Ativo místico. Já tá ativado, já tá ativado. Super Sai de em dois. Caiu quem? Eu lembro de quando eu dizia que essa era minha transformação. Como eu era tolo. Vamos, Pedro. Mas ele não tá sentindo nada. Ele é muito forte. É muito forte. Mas eu ainda consigo. Você não vai bater em zip. Come on, me on, me on. É hora da despedida. O sol indica o fim da tarde. Eu vou seguir minha vida. É o que eu espero de você também. Eu amo você. E eu nunca vou te esquecer. Eu sinto por ter que te dizer. Mas é hora de nos separarmos. Essas pétalas que caem. Aliviam toda a dor. E soam com uma bela melodia. Você não pode esconder o que há dentro de você. Posso morar pra sempre. Eu só perguntei pra saber se você estava aqui. Espera aí. Essa voz é de quem... Meu Deus do céu. Caramba. Já ganho. Cuidado. Já ganho. Já ganho. Já ganho. Não. O que... Já ganho. Escutem aqui. Eu já sei que vou morrer. O que? Por favor. Acabem com ele de uma vez por todas. Não. Não. Já ganho. A gente se conheceu há dois episódios. Três no máximo. Não. Não. Você não fez isso com ele. Pode ser. Dito. É só isso que tem. É só isso que tem. Corre pra cá. Corre pra cá, Beto lá. Cadê ele? Não são versos há muito aqui. Black. Wait. Tá bem? Eita, poxa. Cadê ele? Aqui. Por quê? O que maldito? Não. Eu tenho isso também. Spyro. O que? O que partiu? Esse cara é chato. Ai. Ele é forte. Ah! Pare de fugir, seu medo. Aguentou melhor que o outro lixo. Você... Você chamou o Jagar do de lixo? Você chamou o Jagar do de lixo? Não chamou ele. 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 Você só ouviu? Que fruta que partiu? Ai! Corre! Corre! Queza! Estou cansado de brincar. Meu Deus do céu. Não. Não. Espera. Simplesmente. Calem a boca. E morram! Esqueci. O que? O que? O que? Não! É isso! Essa bola me acertou de jeito. Mas... Agora vocês estão feitos. O que é isso? Eita poxa, que susto Que que foi isso? Meu Deus, eu não acredito Esse aqui eu tô pensando que é E aí? Zip, eu não acredito, misericórdia Tu salvou nossas vidas Ah, não, relaxa Eu sou incrível mesmo, eu sei Pera aí, ah não, sai Sai, eu, eu, eu Sai, o problema é com ele Pera aí, que roupa é essa? Você não tava com aquela roupa preta Na verdade, Pedro Eu sou a fusão Que fusão? De quem? A fusão do Gabirubix do passado Com a fusão do Gabirubix do futuro Eu sou o super Gabirubix Supra Gabirubix Supra Gabirubix Na verdade, eu prefiro Bem mais Gabirubix ao quadrado Mais de boa Pera aí, a chuva parou Ah, quer saber, dane-se Nossa, que solta poxa Eu achando que minha cidade era calorenta Nossa Então, pera aí, pera aí Como assim vocês dois se fundiram? Aquele cara não era um filho da fruta Do mal, não? Não que ele derrubou É, mas bateu É, mas eu convenci ele Como? Bom, digamos que uma paixão em coma Você é muito forte Mas é claro Com esse seu mundo fraco Você não vai a lugar nenhum Apenas o meu mundo Que foi destruído e dominado pelos androides Depois salvado pelo nosso mesticuler Que me fez ser mais forte Mas eu tenho uma última pergunta Antes de morrer Por acaso Ele também destruiu os McDonald's? Oh, droga Eu não tinha pensado nisso Ah, ainda consigo Ah, droga Mas pensando bem Faz muitos anos Que eu não vou a McDonald's Droga, maldito Tá vendo Ai Ele destruiu as coisas Que a gente ainda Mais ama, cara Você ainda quer seguir ele Aquele maldito Destrói o McDonald's Ok Venham comigo Se quiserem viver Certo Eu tô Eu tô ficando fraco Caramba Mas agora O nosso problema é outro Ah, é? Eu tava tão entretido Com essa transformação E com a aparição Desesperada de Z Porque eu esqueci dele Eu esqueci dele Ah, pode continuar Você na época Podemos? Então vamos Ah Peraí Ele tá liberando muito poder Vamos Deixa esse trecho amar, menino Deixa, coitado Ah, é verdade Eu esqueci aqui Eita, poxa Ah não Todo mundo tá virando Ah não Peraí É muito Mano Isso Isso ultrapassa Todos os limites Bernardo Eu acho que você vai se lembrar disso Eu acho que você vai se lembrar disso Mas isso eu gosto muito que é melhor não É Já sei eu te vou ember Bernardo Por favor Senhor Jesus Me diga Você tá com um brinco Pô, para É verdade, pera Deixa eu ver Eu tô com um deles Como é que? O bolso do Bernardo tá furado Ah Ah Você tem um brinco Pronto Claro Eu ia deixar no chão Beleza Enquanto isso eu vou distrair ele Tá bom Zip Infelizmente você vai ter que ficar sem Infelizmente você vai ficar sem fusão mesmo Então De boa? Eu sei Eu sei, eu sei Preparado, Bernardo? Sim Vamos nessa E aí, Gabriel Mix Parece que eu sou a fusão mais poderosa aqui Que? Eu Eu sou Pedro Esse poder A fusão de Pedro com Bernardo Esse poder se compara ao meu Mas o meu ainda é mais forte É porque Eu ainda não me transformei, senhora Que transformação é essa? Esse é o Super Saiyajin Blue A fruta que partiu Não dura nem um segundo Peraí Blue Pronto Essa dura É, essa dura Mas assim Pode fazer tiratrinho, mano Porque o vilão tá aqui Vamos matar ele Ah, foi mal Perdoa O cara tabacudo Foi mal Esse tabacudo mesmo Pedro O que foi? É agora É agora Eu reúno todo o meu Ki Beleza Toda a minha divindade Para destruir meus inimigos Também Eu reúno todo o meu poder E ser Sfera Suprema Espera Prepare-se Você vai pagar Pelo Jagaymo Pela Batata Pela mesma coisa Ah O que? Ela tá voltando? Como assim? Não Eu tô bem, Pedro Meu poder Ah, qual é? Por que não Gabiru Bix, meu anô? Não vai dizer nada não, cooler Eu preciso dizer alguma coisa Você está completamente derrotado Não Agora Espera Zip, não Tá bom Já achei brincadeira Foi bem divertido Mas tá na hora de mostrar Zip Zip, o que você está O que é esse? O que? Meu Deus Que capeta é isso? Que imenso Foi bom esconder isso Por um tempinho Mas acho que agora Eu preciso me soltar um pouco Então vamos começar Vem aqui Vem aqui Fim aqui O que você está Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigado.